Ah, vou passar é para o meu guarda-redes, olha, fico também a dar toques. E o meu guarda-redes apanhou a bola outra vez! Malta, eu acho que descobri um bug. Estou a falar a sério, juro-vos. Ou, eu não estou a brincar, eu já passei duas vezes com o pé e o guarda-redes apanhou a bola. Outra vez! Ah, eu descobri um bug! Olha, vou passar outra vez! Outra vez! Oh, eu juro carago, eu vou fazer livestream! Eu estou a guarda-redes sempre a apanhar a bola com a mão. What the fuck? Ah, pois é, tu estivas a ganhar no FUT Champions. Olha! Puma! E apanhou outra vez, meu! Ai, o guarda-redes... Alguém, algum de vocês está a jogar? Olha, agora não apanhou, caralho! Pimba! Puma. É, ele passou por ele e foi pra ele. ... . . . . . . . . . Olha e agarrou outra vez, oh my god! P Wohnung! Esta manga estava a mandar embora por quê? Não sei como é que é isso, dá para atrasar para o Redes que ele apanha. Nós somos personagens fictícias da Cabeça de Aventura. Ele está aqui no grupo tipo a falar sozinho, só que nós estamos aqui. Por isso quando alguém o insulta é como se ele estivesse a insultar ele próprio. Vamos para o gol mais outra vez, caralho, foda-se. Bora a Butlan. Vou marcar um gol com o Butlan. Marquei um gol com o Butlan no Ultimate Team, yes!